Um teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos ao introduzir uma pequena quantidade do material de interesse em uma chama de bico de Bunsen para, em seguida, observar a cor da luz emitida. A cor observada é proveniente da emissão de radiação eletromagnética ao ocorrer A. Galera, a questão aí envolve o quê? A questão aí envolve o quê? Vamos para o quadro. A questão aí envolve o chamado teste de chama. O teste de chama é quando você pega um cátion metálico, usando um fiozinho, você pega um fio de um material inerte, mergulha na beirada dele um sal de algum cátion metálico, um sal que tem alguns cátions metálicos de uma determinada espécie, e aí você vai com essa pontinha desse fio lá no fogo, na chama do bico, a chama do bico fornece energia para esse sal, excita os elétrons do sal, os elétrons dos cátions metálicos vão para níveis mais externos, porque eles absorveram a energia da chama, vão para níveis mais externos, e aí quando eles começam a perder energia, eles liberam energia na forma de luz. Essa energia liberada na forma de luz dá cor ao teste de chama. Cada metal apresenta uma cor diferente. Por quê? Porque cada transição eletrônica envolve uma quantidade de energia. O eletronzinho de um átomo, quando sai de um nível mais externo e volta para um nível mais interno, libera uma determinada quantidade de energia. Para outro átomo, essa quantidade de energia é diferente. Então cada átomo se comporta diferente no teste de chama, porque a quantidade de energia está diretamente relacionada à frequência e ao comprimento de onda observado na cor do teste de chama. Tá bom? Gente, isso tem a ver com o quê? Teste de chama tem a ver com o chamado modelo, modelo, não é madelo, tem a ver com o chamado modelo, modelo de Bohr. Modelo de Bohr é um modelo atômico proposto, que diz que o núcleo tem os prótons, os elétrons ficam na eletrosfera em órbitas circulares. São sete as órbitas, eu vou tentar desenhar mais proporcional aqui, bonitinho, de acordo com o que a química diz, né? São sete órbitas ao redor do núcleo que são circulares. São sete órbitas que são circulares, tá? Sete órbitas circulares. Enquanto o elétron percorre uma dessas determinadas órbitas, ele não perde e nem ganha energia. Eu já fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Enquanto o elétron percorre uma determinada órbita desta, o elétron não perde nem ganha energia. Para cada órbita está associada uma energia, a energia da órbita 1 é 1, a energia da órbita 2 é 2, a energia da órbita 3 é 3, 4, 5, ops, 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 dois, cinco, seis, eu vou fazer de seis lá em cima, e sete aqui embaixo. Tudo bem? Cada um desses níveis tem uma determinada quantidade de energia. À medida que o elétron sai de uma órbita mais interna e salta para uma órbita mais externa, ele ganha um pacote de energia que a gente chama de um quântum. Aqui ele tem uma energia menor, aqui ele tem uma energia maior. À medida que eu afasto do núcleo, a energia nas órbitas aumenta, tá? A energia nas órbitas aumenta. A energia nas órbitas aumenta, beleza? O que mais que dá para falar? Ó, ele salta, absorve um pacote de energia, vai para um nível mais externo. Quando ele volta, ele libera essa mesma quantidade de energia na forma de luz, tá? Então se aqui ele absorve um quântum, ele absorve um quântum, um pacotinho de energia, a energia é fornecida em pacotes, tá? Em valores determinados. Não é admitido qualquer valor de energia, a energia é quantizada. Por exemplo, se ele está aqui, para ele vir para cá, ele tem que ganhar exatamente essa diferença de energia. Se ele ganhar menos ou mais, ele não salta. Ele só salta daqui para cá se ele ganhar o pacote exato de um quântum. Quando ele volta, ele libera um fóton. Libera um fóton, que é a mesma quantidade de energia na forma de luz. Galera, mais uma observação aqui. O modelo de Bohr, além de explicar o teste de chama, explica também as lâmpadas de neon. As lâmpadas de neon funcionam... Como que eu posso dizer? O funcionamento delas é explicado pelo modelo de Bohr. As lâmpadas de neon e os fogos de artifício. E os fogos de artifício. Beleza, eu vou voltar para as alternativas para a gente julgar as alternativas, tá? Vamos julgar as alternativas. A cor observada é proveniente da emissão da radiação eletromagnética ao ocorrer a... Letra A. Mudança da fase sólida para a fase líquida do elemento metálico. Gente, o bico de Banzer não consegue fornecer energia suficiente para mudar do sólido para o líquido, não. Não para a maioria dos metais, né? A temperatura de ebulição de... Difusão, perdão. Difusão de um metal é bem alta. Então, letra A se descarta. Letra B. Combustão dos cátions metálicos. Os cátions sofrem combustão, cara? Provocada pelas moléculas de oxigênio da atmosfera? Letra C. Diminuição da energia cinética dos elétrons em uma mesma órbita na eletrosfera atômica. Gente, em uma mesma órbita a energia se mantém constante, tá? A energia se mantém constante. Letra D. Transição eletrônica de um nível mais externo para outro mais interno na eletrosfera atômica. É isso que explica a cor observada, tá? No teste de chama. Letra E. Promoção dos elétrons que se encontram no estado fundamental de energia para níveis mais energéticos. Presta bem atenção no que eu vou escrever aqui, ó. Existem dois estados. Existe o chamado estado fundamental. Estado fundamental. E existe o chamado estado excitado. Ou ativado. O estado fundamental é o lugar onde o elétron prefere ficar. Onde que ele prefere ficar? Mais perto do núcleo possível. Onde couber ele mais perto do núcleo. No estado fundamental, o elétron tem menor energia e, portanto, maior estabilidade. Se você fornece energia externa para ele, você faz com que ele salte de níveis mais internos para níveis mais externos. Você excita esse elétron. No estado excitado, a energia do elétron é maior, tá bom? Um sistema recebe a energia da vizinhança. O elétron, portanto, o átomo, como um todo, é o sistema. Esse átomo recebe a energia da vizinhança e seus elétrons ficam excitados. Estão em níveis energéticos maiores. Na hora que ele retorna para um nível mais interno, retorna para o estado fundamental, ele libera essa energia que foi absorvida na forma de luz. A energia foi absorvida, ele libera na forma de luz. Beleza? Esse é o modelo de Bohr, um dos modelos mais interessantes para o Enem. Um modelo que já caiu e está caindo de novo e pode ser que caia novamente, né? O modelo de Bohr é o modelo mais querido na prova do Enem, tá bom? Modelo atômico mais querido na prova do Enem. Tempo do print. 3, 2, 1. Printou. Passou. 3, 2, 1. Printou. Passou. Gente, a resposta, galera, a resposta tem que ser letra D, uai. A resposta tem que ser letra D. Eu vou voltar para vocês fazerem o print de vocês. A questão 115 é letra D. Letra D é de deu certo. Apoio. E um minuto. Um minuto.